Bora galera, bora, bora, bora Bora recolher aí o... Neto A M3-009 Recolhendo a M3-009 Tô indo pra garagem Trocando as ideias com vocês aí, não sei se vai dar pra ouvir bem Tudo bem meu amigo, bora Que é meio apertado do que o jeitinho Então, eu queria aí deixar uma mensagem pra vocês aí Primeiramente Primeiramente O pessoal pensa que eu tô indo por linha Mas tô reservado Eu gostaria de agradecer a todos Que estão se inscrevendo no canal Que... Esse mês agora chegou a 500 inscritos Não é uma quantidade gigantesca Vou tirar a máscara, tô sozinho Não é uma quantidade muito grande Mas... Mas pra mim é muito importante Né? O canal que tinha aí 126 inscritos no começo do ano Graças a Deus Bastante gente aí Se inscreveu aí Cheguei a mata nos 500 Agora nesse mês, por exemplo Eu queria essa mensagem Agradeço a todos vocês Que estão sempre apoiando aí E... Já aproveitando essa mensagem Desejar aí Um feliz ano novo pra todos Um feliz 2022 Que todos venham Realizar seus sonhos Venham traçar metas É... Objetivos No próximo ano, né? Que venham ser uma pessoa melhor Porque fomos nesse ano E não queremos nos esquecer de Deus também, né? Sempre colocando Deus Na frente de todos os nossos projetos Quem é que vem vem na frente Tudo tá certo, né? Então é isso gente Eu vou fazer esse vídeo Aproveitar aqui a minha corrida Que é essa mensagem Eu queria agradecer a todos Que se inscreveram no canal Que estão dando like Comentando E eu queria também Fechar o mercado Para o pessoal Eu dava bem na estatística Que... A maioria Muita gente Foi... Mais de 80% Das pessoas Que... Que... Visualizam Os vídeos Eles não são inscritos Né? Acho que menos de 20% Que visualiza São os inscritos Então eu vejo assim Se você viu o vídeo Se inscreve no canal Que já tá dando uma força pra gente Não paga nada Não paga nada E assim É como se fosse uma gojeta Que você tivesse dando a sua inscrição Né? Porque aí conforme vocês vão se inscrevendo Aumentando a... A quantidade de pessoas Isso aí vai... O canal vai expandindo mais Né? E aí pode ser que mais pra frente A gente pode fazer o conteúdo melhor Né? Que é um canal assim Que eu viso assim Mostrar o meu dia a dia Era um canal Que eu já tinha Bastante tempo No... No Youtube Mas eu não tinha muito Assunto pra colocar Vocês podem ver Que no início Antes que vocês veem Os primeiros vídeos Deixei o camarada passar E eu não tenho mais nem De agradecer Os primeiros vídeos Assim havia assuntos Variados E aí Eu resolvi a começar A mexer com isso Que eu gosto Né? Que é uma paixão antiga Que é um ônibus E eu falei Não, porque não tentar mostrar Né? O meu dia a dia E assim O que eu faço Nas minhas horas vagas Que é Faz pai do hobby, né? É De eu estar aí Filmando Fotografando ônibus Então é Esse é o intuito Mostrar As pessoas O que eu faço Como que é meu dia a dia E E E Automaticamente O que eu faço Nas minhas horas vagas Meu hobby Que é Fotografar Filmar ônibus Aí Então eu juntei, né? A fome que a vontade de comer E coloquei E coloquei nesse canal Porque Tem muita pessoa que gosta Como eu E é legal você ver A visão Como é que é Então é isso que eu fiz aqui, né? Aproveitei que eu já tinha inscrição Um canal no YouTube E comecei a tocar nesse sentido E graças a Deus Já chegou a 500 membros agora nesse mês Eu fiquei muito feliz Espero que cresça mais ainda no próximo ano E eu dependo de vocês Vocês podem comentar Dar opinião Como muitas pessoas Me dão Uma opinião Uma sugestão Para ver o que a gente faz de melhor Nesse canal, né? Nesse canal, né? Tem vários canais, né? De... Relacionado a assuntos de hoje E tal, né? E cada um tem o seu jeito O seu talento O que de fazer Eu acho legal Bacana E eu tô tentando mostrar A minha maneira Simples, né? Eu não sou nenhum Editor de vídeo Que sei fazer edições Maravilhosas, né? Computadorzinho velho E... A gente vai tocando, né? Mas eu vou pedir pra vocês Assim, é vocês que assistirem Os vídeos Se inscrevam É de graça E aí ajuda, né? De repente as coisas melhoram A gente vai trazendo As coisas mais... Elaborada, né? Mas ao principio é isso É... A minha ideia era Passar essa mensagem pra vocês Não foi nada indicado É assim... Tô falando Do jeito entre amigos mesmo E é isso Semana por abril Vamos cair na estrada Alvareng Aqui Vamos ver como é que tá de novo Eu não tô falando Agora farou casa e meia Amor... Buraco, buraco A tru, uma estrada estrena E assim, falar também no vídeo, né, é muito os meninos mais novos, né, com esse sonho de ser motorista de ônibus, eu também tive esse sonho, por muitos anos da minha infância, minha adolescência, e hoje eu tô aqui, é legal, é legal, mas eu digo sempre, quando as meninas me perguntam, eu falo assim, gente, é legal isso aqui, mas o bom é você estudar, entendeu, é, tentar estudar pra você ter uma profissão assim, você trabalhar menos e ganhar mais, né, porque o ônibus é, é muito legal você fazer o que você gosta, né, mas é muita responsabilidade que você tem, as pessoas não esperam você nunca entrar, mas eles sempre tem que entrar na sua frente, tem tudo isso, ali eu dei seta, coloquei o braço pra fora, ninguém deixou passar, mas ninguém entra na frente, não tem muito isso, a gente tem que ter muita paciência, muita sabedoria aqui, pedir muita sabedoria pra Deus de paciência, porque não é fácil, mas a realidade é muito legal, você trabalhar com uma coisa que você gosta, você fazer o que você gosta, é muito satisfatório, sabe, mesmo com todas as cobranças, com todas as responsabilidades, é muito legal, muito bacana, eu não sei como é que tá saindo esse áudio, eu espero que esteja saindo numa altura boa, que dá pra todo mundo, mas é isso, muito obrigado pela força de vocês, muito obrigado pelo que tem feito aí, pelos comentários, pelos likes, de vocês que não se inscreveram, se inscrevam, pra fortalecer, cada vez mais, chegando na garagem, aqui eu tô com um milênio VLT, um super articulado de 23 metros, é o carro 63009, aqui, graças a Deus, foi mais um dia de trabalho, graças a Deus, nada de ruim acontecer, tudo tranquilo, pegando carro na garagem aqui, graças a Deus, Deus abençoou mais esse dia, Então é isso galera, agradeço a todos, tenha um feliz ano, tenha um feliz ano novo e que Deus abençoe em todos vocês, valeu! Tchau!